Olá queridos irmãos e irmãs. Que, a paz, esteja com todos vocês. Amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, o fizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, narrações em vídeos, dos capítulos 1, aos 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca a mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto. Criamos o grupo Orações dos Salmos, e estamos fazendo as leituras das orações dos salmos, dos capítulos 1, aos 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada orações, e também, saibam a interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus. Amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos salmos 39, capítulos 39, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o salmo 39? Vejamos. Somos como um sopro. A vida passa de maneira rápida, precisamos aproveitar bem e de maneira a sábio tempo. Isto só é possível, quando nossos caminhos são dirigidos pela palavra de Deus. O salmista encerra, suplicando que o Senhor Deus dê ouvidos a sua oração, pois apenas Ele pode ajudá-lo. As pessoas também perguntam. O que o salmo 39 quer nos dizer? Em desespero, Ele clama por perdão pela conversa tola e pelo comportamento intencional e pede a Deus que abra sua boca e controle o que Ele diz. O salmo 39 nos ajuda a ver quão tolos somos ao nos absorvermos com assuntos que durarão apenas um curto período de tempo. Vejamos. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus. Entrar em ação sobre nossas vidas como... Salmos 39 Vou ouvir. Eu disse, e guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o índio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo. Calava-me mesmo acerca do bem. E a minha dor se agravou. Esquentou-se meu coração dentro de mim. Enquanto eu meditava se acendeu o fogo, então falei com a minha língua. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como abalmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Sei lá. Na verdade, todo homem anda numa vá aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas, e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, por quanto tu o fizeste. Tira-te sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem, com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça, assim todo homem é vaidade. Sei lá. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclino os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá, e não seja mais. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 39, estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscrevam no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho maravilhoso. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.